A Copa do Mundo de Overwatch já vai começar, e como a seleção brasileira vai participar desse evento em escala mundial, nada melhor do que ficar por dentro do time e conhecer cada um dos jogadores que vão representar o Brasil no Mundial deste ano. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel do Portal Central, e hoje vamos falar de ninguém menos que Dudu, o DPS do Brasil na Copa. A Copa do Mundo de Minas Gerais Dudu! A moleque Dudu! Vem pra cá! Vai colocando pressão, Dudu tira a meca do 2-MAT, e o ponto é brasileiro! Olha Dudu, toda vez que eu te encontro, você estava em frente à base, mas ele estava em frente... Eduardo Macedo, também mais conhecido como Dudu, nasceu em 1994 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E olha, desde pequeno ele já era um gamer ávido. Ainda nas épocas da escola, Dudu passava uma boa parte do seu tempo aproveitando games, e isso continuou pelos anos à frente. Desde Counter-Strike até Team Fortress 2, Dudu sempre ficou antenado no mundo gamer, e seria durante o anúncio de Overwatch, durante a BlizzCon de 2014, que a sua vida mudaria para sempre. Dudu jogou o game desde o beta aberto com os seus amigos, e após muitos jogos e muita experiência, a gente já sabe onde o nosso rapaz conseguiu chegar. Por meio de indicações, Dudu acabou sendo convidado para se juntar na equipe de esports Black Dragons, uma das maiores do país. Junto de outros jogadores como Alemão e Neo, que também fazem parte da seleção desse ano, Dudu participou de diversas conquistas da Black Dragons, incluindo a MVP League e a Liga Brasileira de Overwatch. Mas o tempo de Dudu na Black Dragons estaria com os dias contados, pois o jogador iria receber uma proposta que mudaria a sua carreira para sempre. Em 2017, Dudu aceitou a proposta de se juntar à Brazil Gaming House, também conhecida como BGH, uma nova equipe de esports que viria por se tornar uma das mais conhecidas organizações da atualidade. Com o Dudu na BGH, a equipe conseguiu conquistar diversos prêmios, incluindo o primeiro lugar na Open Division e também no Campeonato Brasileiro de Overwatch. Isso tudo demandou muito treino e dedicação da parte do jogador, algo que fez demorar para cair a ficha de que agora ele era um jogador profissional de Overwatch, e de que agora a sua vida seria totalmente diferente. Suas habilidades e sua carreira se mostraram finalmente valorizadas, quando em 2017, Dudu foi indicado para um prêmio de peso. Durante o evento Prêmio Esports Brasil, foi Dudu que acabou sendo indicado para a categoria Melhor Atleta de Overwatch 2017. E não deu outra, após a votação, foi Dudu que levou o prêmio e o título de Melhor Atleta de Overwatch no ano passado. Um título que é realmente incrível. Vamos lá, o vencedor da categoria Melhor Atleta de Overwatch em algum daqueles três é... Dudu seguiu participando de diversos campeonatos junto da BGH e adquirindo conquistas, mas um dos seus maiores destaques com certeza foi a sua participação da Copa do Mundo de Overwatch 2017. No ano passado, Dudu teve a honra de ser o capitão da seleção brasileira da Copa, e teve que segurar a barra de liderar a equipe no Mundial. Após enfrentarem times como os Estados Unidos e Taiwan, o resultado não foi diferente. O Brasil infelizmente foi eliminado durante a primeira fase do campeonato, e os brasileiros tiveram que voltar para casa. É o GG, 4x0 para a seleção americana. Finalizada essa série, então, Brasil matematicamente está eliminado da BlizzCon. Dudu, entretanto, não abaixou a cabeça. Ele encarou as críticas, seguiu em frente, e hoje está mais uma vez presente na seleção brasileira de Overwatch 2018. O que era apenas um garoto que jogava Counter-Strike, acabou por se tornar o melhor jogador de Overwatch do Brasil. E não é por menos que Dudu estará novamente representando o Brasil na Copa do Mundo de Overwatch deste ano. Dudu será um dos DPS do Team Brasil, e terá a missão de liderar a sua equipe novamente neste ano de 2018. Nós estamos com o Dudu, vocês estão conosco? O Brasil está se tornando, e o Focas Fire para o Brasil é ótimo! E eles têm mais tools ainda para vir. O São Beira está fora, e aí é o Death Blossom para trás. Fica para Adam, e o pressão continua a ir para cima. É o Brasil todo, eles vão ao menos ter progressão 66% se eles se empurram, mas eu não acho que eles vão, ZP. Eles desmolam o beat, e continuam a limpar a unidade. O Estados Unidos não tem ninguém que se empurra. O Estados Unidos não tem ninguém que se empurra.